Olá pessoal, nós já estamos de volta com o Clube de Vantagens e agora com a participação da secretária de formação, Érica. Tudo bom, Érica? Tudo bem. Ela é secretária lá da Faculdade 28A. Se você não conhece, entre no site, se inscreva, tem vários cursos importantes para o bancário, né, para dar um up na carreira e também vestibular, né, Érica? Sim, sim. Estamos agora encerrando o processo seletivo para a turma de administração e em 2020 temos várias novidades. Isso aí, então fiquem ligadinhos. E ela vai me ajudar a divulgar o nome dos bancários que foram sorteados no intervalo do programa. Vamos lá, Érica? Bora. Então vamos lá, fala quem foi o primeiro ganhador do programa que ganhou um Kit Cheque Teatro. Quem ganhou o Kit Cheque Teatro foi o Elvio Lopes Molina Arnaz, do Banco Santander Brasil. Isso aí, parabéns. Agora quem ganhou três pares de ingressos em NEMAC com pipoca e refrigerante? Vamos lá. Marcelo Amorim Santo, do Banco Bradesco Financiamentos. O Alessandro Moreira de Souza, do Itaú Unibanco. Isso aí. E o Paulo Pereira Alves, do Bradesco. Isso aí, parabéns. Érica, quem ganhou um par de ingressos para a peça Cinderela, a Princesa das Princesas, lá no teatro, Fernanda Torres. Quem ganhou o ingresso do teatro foi o Bruno Silva Fraga, do Santander. Isso aí, parabéns. E agora quem ganhou o Day Use no Hotel Fazenda Araçoiaba da Serra? Quem ganhou foi a Bianca de Lucena Santos, do Banco Itaú Uniban. Isso aí, agora o último prêmio da noite é um celular J7 Samsung, um premarço, né, Erika? Maravilhoso. Isso aí, então vamos saber quem foi o ganhador ou a ganhadora da noite de hoje. Quem ganhou foi o Flávio Naoki Oceama, da Caixa Econômica Federal, sindicalizado desde 1987. Olha só. Super merecido, né? Sim, parabéns. Pra você ter uma ideia, eu sou bancária desde 97. Quando eu encontro um associado desde 87, motivo de alegria pra gente, né? É um prêmio super válido aí pra esse sindicalizado. Se você não ganhou no programa de hoje, se inscreva no canal do Sindicato, acompanhe as notícias aqui no canal do YouTube e também faça a sua sindicalização. Você pode procurar um diretor que tá mais próximo da sua regional ou você pode vir diretamente aqui na sede do Sindicato, não é mesmo, Erika? Sim, ou preencher a ficha na internet que depois um dia a gente vai até lá recolher sua assinatura num prazo super rápido. Isso aí, fiquem ligadinhos porque nesse mês de fevereiro, quando a gente voltou com o Clube de Vantagens, nós temos prêmios excelentes, então não perca essa oportunidade. Nós ficamos por aqui e voltamos na próxima edição.